Acontece hoje 17 de janeiro, na novela Mar do Sertão. Já vamos te contar tudinho, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, para receber os resumos de sua novela preferida, todos os dias. Deodora, convenceu Pajeú a planejar o atentado contra José. Ela argumentou que José é um homem mau, e que eles precisam se livrar dele. Pajeú, inicialmente relutante, acaba cedendo às pressões de Deodora, e começa a planejar o atentado. Enquanto isso, Gessilaine e Xaviera, ficam de olho nos movimentos de Flora e Vespertino, e conseguem impedir o golpe, que os dois iam dar em Timbó. Kandoka e José, muito preocupados com o coronel, resolveram explicar a Levi a situação, e pediram ajuda para lidar com o problema. Levi, preocupado com a segurança de todos, concordou em ajudar. Maruan toma uma decisão muito séria. Como Labib lhe disse que só aceitaria se casar com ele, se ele se convertesse ao catolicismo, ele decide se converter, mesmo contrariando seu pai, para poder ficar com a mulher que ama. Tertulinho discute com Kandoka e José, por terem chamado Levi para tratar de seu pai. Ele achava que eles deveriam ter confiado mais nele, e não pedido ajuda a um estranho. Mas ele também, acabou contratando o advogado Márcio Castro, para interditar o coronel, já que não estava conseguindo lidar com a situação sozinho. Timbó estava preocupado com a situação de suas terras, e pede ajuda a Fubá Mimoso, para ler os documentos de Vespertino e Floro. Ele lê os documentos, e ajuda Timbó a entender a situação. Pajeú, enquanto isso, resolve preparar uma cova em seu terreno, e deixa Cirino com Lorena. Ele está planejando usar a cova para enterrar José, depois de matá-lo. Kandoka, ao ler a carta de Pajeú, fica desesperada, e se preocupa com a segurança de José. O que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Deixe sua opinião nos comentários, e se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo, e se gostou do vídeo, deixe seu like, obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.